Fala aí amigos inscritos do canal ScooterTV, como prometido estou aqui hoje com o primeiro vídeo da série dos 10 vídeos aí que eu farei sobre o sistema de CVT e como dá para ver aqui hoje eu tô com uma amostra do meu jeito óbvio né, de um sistema de transmissão CVT para Scooter. Caso você esteja caindo de paraquedas aqui nesse vídeo essa é uma série de vídeos onde eu demonstro o funcionamento de um sistema de CVT nesses vídeos eu vou usar uma linguagem de fácil entendimento aí para todos inclusive para quem não tem conhecimento nenhum volto a lembrar aí vocês que eu não sou nenhum perito e o que eu tiver de conhecimento para passar para vocês aí eu vou fazer isso aqui aqui nesse vídeo e nos próximos também caso você não seja inscrito no canal e tenha interesse em receber mais vídeos com esse tipo de conteúdo se inscreva aí no canal clicando aí no botão aí embaixo do vídeo aqui eu vou fazer uma abordagem geral do sistema CVT e para vocês entenderem como que ele funciona mesmo de fato como porque que essa polia essa polia porque que a correia tá aqui é que o que que é essa peça aqui então esse vídeo que é uma abordagem geral e caso vocês queiram ver os vídeos individuais dessa peça Qual que é a diferença dela para outra que é original Qual que é a diferença da cor dessa mola porque que ela é branca e a outra é amarela aí vocês vão assistindo aí os próximos vídeos que vai ter muito conteúdo interessante para vocês já peço desculpa antecipada porque alguns termos técnicos eu simplesmente não sei mas eu consigo exemplificar para vocês aqui tá bom então que que a gente tem aqui nós temos eu já coloquei no sentido certo para a gente fingir que tá olhando a scooter de lado tá a grande parte das scooters tem o sistema de CVT do lado esquerdo dela temos alguns exemplos aí como a BMW C600, C650 e as Yamaha T-Max que tem o CVT do lado oposto tá do lado direito portanto essa parte aqui ela mostra a parte da frente da scooter e essa parte a parte de trás da scooter então essa parte geralmente está mais próxima ao motor e essa parte geralmente está mais próxima da roda traseira Ok algumas peças aqui estão faltando tá não consegui colocar todas elas aqui porém eu vou fazer o possível para facilitar o entendimento para vocês começando por aqui nós teríamos é o caso de uma scooter mesmo é nesse furo aqui o eixo do virabrequim para quem não sabe o eixo do virabrequim é por onde vem toda a rotação é criada ali a energia criada pelo motor então o eixo do virabrequim ele gira em sentido anti horário Ok se você tirar todas as peças de um CVT e ligar a scooter ela vai funcionar porém ela não sai do lugar porque nós não temos a parte da da transmissão então a transmissão é esse sistema aqui que faz justamente o que o nome diz ela transmite energia de um ponto para o outro tá ok até aqui então aqui nós temos o eixo do virabrequim girando em sentido anti horário aqui nós temos uma polia móvel que é onde ficam instalados os roletes nessa polia aqui ó na parte do fundo dela na parte traseira dela eu tenho outra polia aqui para mostrar para vocês ó então é aqui que ficam os roletes tá essa que é menor porque é de outra scooter de uma Honda Lead e essa que é de uma N-Max então aqui que ficam os roletes lá no fundo bom aqui nós temos uma polia móvel como essa aqui e aqui eu tenho um exemplo de um rolete tá aqui vem seis roletes nesse caso em alguns modelos vem oito e aqui eu tenho a tampa essa tampa que vai aqui ó não sei está dando para pegar direito aí mas essa tampa vai aqui com a força centrífuga que tem o mesmo efeito aí de uma máquina de lavar roupas quando você lava sua roupa que ela passa pelo processo de centrífuga você pode notar que as roupas estão nas extremidades tá da máquina porque porque a força centrífuga força a roupa assim como ela força o rolete para as extremidades tá então essa aqui não sei está pegando bem aí essa que a posição final do rolete e essa que a posição de inércia o rolete ele faz isso tá então a polia gira o rolete é forçado para fora e por sua vez temos essa tampa essa tampa aqui ela mantém os roletes lá dentro para eles não caírem porém ao contrário que muitos pensam ela não se mexe quem se mexe a polia por isso que chama polia móvel então aqui está a tampa numa posição fixa e conforme a polia vai girando os roletes vão saindo a polia vai sendo forçada aí pra frente tá é aí que você ganha a aceleração então aqui nós temos a posição inicial e aqui nós temos uma marca preta essa marca preta aqui é o limite de onde a correr chegou ok então a posição inicial da escuta em marcha lenta é essa aqui ela fica aqui embaixo nessa polia e a posição final dela ela se expande e chega até aqui em cima e quem que faz isso quem faz esse efeito o movimento da própria polia conforme ela vai girando e empurrando e vai vindo pra frente ela força a correia a subir nessa rampa aqui então é isso que faz a sua correia subir os roletes tentam sair a tampa não deixa e ele força a polia a vir pra cá tá pra frente fazendo assim a correr aí subindo e você ganhando velocidade espero que vocês tenham entendido até agora bom aqui nós temos no lado oposto eu posso pegar até um cd olha lá uma bela de uma polia uma polia fixa tá ela não sai do lugar ela só gira ela é presa aqui por uma geralmente por uma arruela uma porca e ela tem abas aqui de ventilação então essa polia aqui a função dela é segurar todo esse sanduíche que fica aqui dentro e dá o apoio também para correr continuar subindo tá bom então temos aqui polia móvel polia fixa tuxo ou hub e a correia diferente do que muitos falam não existe rolete de embreagem daqui a pouco vou chegar na parte da embreagem que vocês vão entender melhor não existe colete de embreagem esses aqui são os únicos roletes que a scooter usa e eles ficam na polia móvel eu vejo muitas pessoas não tô falando de cliente tá eu tô falando de empresas vendendo errado falando roletes de embreagem então isso é inaceitável não existe rolete de embreagem embreagem não usa rolete roletes para polia rolete somente na polia móvel polia fixa não tem rolete continuando agora que vocês sabem como funciona essa parte da frente polias primárias que são chamadas polia primária são as duas polias que ficam aqui na frente da escuta nós teremos aqui uma correia de transmissão v-belt transmitindo essa essa energia para as polias secundárias tá agora sim temos aqui polias secundárias já ouvi falar também de embreagem secundária não existem duas embreagens nessas escutas somente uma embreagem que essa aqui então não existe secundária ou seja teremos aqui uma transmissão da da energia daqui da frente para o fundo que passará para essas para essas semi polias tá bom eu vou desmontar aqui para vocês entenderem como que ela funciona agora vou mostrar para vocês um pouquinho do funcionamento dela nós temos aqui a posição inicial tá eu coloquei até essa fita aqui para ficar mais fácil posição inicial da escuta em marcha lenta correia na frente aqui embaixo e atrás aqui em cima conforme você vai acelerando e ganhando velocidade você força essa correia aqui na frente subir só que nós não temos correia suficiente para ela permanecer aqui então logo opa na hora certa logo o sistema é forçado a fazer isso aqui ó tá vendo que ela abre lógico que não abre tanto assim então quando você está na marcha lenta ou em baixa velocidade a sua correia está aqui embaixo aqui nas polias primárias e aqui em cima nas polias secundárias quando você vai ganhando velocidade essa correia vai subindo aqui e forçando essa polia esse conjunto de polias que são anexados está diferente dessa lição uma peça só abre tá bom então essa é a posição final quando você está em alta velocidade você consegue marcar aqui porque essa correia subiu tudo isso aqui ó tá vendo a marca preta e aqui nessa parte aqui ela 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 faz o oposto ela desce então enquanto essa aqui sobe a correia essas traseiras elas descem a correia agora que vocês entenderam como funciona a transmissão do motor para polia móvel da polia móvel para correr da correia para semipolias eu vou mostrar como funciona a parte da embreagem a única peça que liga a embreagem que essa peça aqui é a única peça que liga a embreagem no sistema de semipolias é essa mola não existe ligação nenhuma a não ser essa mola aqui ó essa aqui é a famosa mola de torque mola de contraste no caso essa aqui é uma mola da malossi e não é o que costuma vir aí nas escutas tá então você tem aqui uma mola de contraste aqui nós temos uma embreagem centrífuga e cobrindo essa embreagem temos aqui uma campana de embreagem notem que a campana da embreagem tem esse furo com essas estrias por quê porque aqui dentro de todo esse sistema no meio passa pelo meio da mola tá essa mola que ela fica bem espremida então na verdade ela nem passa pelo meio da mola ela passa pelo meio dessa dessa parte aqui da semipolias ó ela é cravada diretamente dentro do da caixa de redução final ou transmissão no final e de lá assim vai para a roda então a responsabilidade por transmitir essa energia daqui para a embreagem é dessa mola tá bom então essa mola fica esmagada e ela gira ela fica tão pressionada que ela gira juntamente com todo o sistema de polias e aí ela faz a embreagem girar tá bom aí ó ela gira desse jeito agora eu vou explicar para vocês o porquê da você conseguir ficar com uma scooter em marcha lenta sem ela sair do lugar tá tem gente que pensa que tem algum sistema algum dispositivo não é tudo mecânico tá é arcaico mas funciona é temos aqui então tudo isso todo esse sistema que girando inclusive a embreagem tá a embreagem ela gira normalmente em marcha lenta porém o que faz a scooter andar não é nada disso é isso aqui ó porque é essa é a única peça que está diretamente ligada a caixa de redução final que é onde é ligada na roda então se você tirar todo esse sistema aqui e plugar somente essa campana com cvt aberto e girar ela você vai ver que você consegue girar a roda da scooter agora porque que ela não anda em marcha lenta porque que a scooter não anda em marcha lenta porque a embreagem centrífuga tá ela tem o mesmo efeito daqui da frente a gente centrífuga força essas sapatas a abrir tá o que mantém essa sapata fechada mesmo rodando é a carga das molinhas eu vou abordar esse tema no vídeo da embreagem e das molinhas também então lá eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês é o que mantém essa sapatas fechadas até determinada rotação é a carga das molinhas tá que vem na embreagem tá sapatas elas não têm contato nenhum com essa campana tá em determinada até determinada rotação não existe contato da sapata com a campana da embreagem então todo o sistema gira em média até 1800 giros tá depende da scooter mas a média é essa 1800 giros e aí quando você acelera aqui que acontece você ganha rotação aqui você ganha rotação aqui você ganha rotação aqui por fim você ganha rotação aqui e essas sapatas fazem isso tá elas abrem encostam na campana da embreagem que a campana da embreagem começa a girar também no sentido anti horário fazendo com que o eixo que fica aqui transmita essa energia diretamente para caixa de redução final ou de transmissão final e aí sim vai para roda ea escuta e começa a andar então é o seguinte esse aqui é o vídeo que eu exemplifico para vocês aqui o funcionamento básico pode estar faltando uma outra informação aqui mas isso aqui é só para vocês entenderem mesmo como que funciona todo o sistema então eu tô tentando passar para vocês para vocês aqui uma visão geral mesmo bem superficial mas eu espero que vocês tenham entendido pessoal é isso aí eu vou ficando por aqui eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo tá bom dá aquele like é para fortalecer compartilha o vídeo aí com quem você acha que precisa assistir esse vídeo tá nos grupos aí ou com os amigos se inscreva no canal caso não seja inscrito caso já seja inscrito muito obrigado aí pela inscrição pretendo trazer cada vez mais vídeos aí mais conteúdo para vocês abordando diversos temas aí relacionados a scooter e um abraço para todos e até o próximo vídeo valeu